Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo canal, com o Paulo Fernando, vamos de Automobilista 2 Agora acompanhando o início da temporada real da Stock Car Primeira etapa de 2021 em Goiânia Vamos acelerando o Toyota Corolla do Tônio Canaan Que está de volta ao automobilismo nacional Junto do Felipe Massa também, que volta andando no Brasil O Felipe Massa já andou no Stock Car em 2018, se não estiver enganado Na corrida de duplas Vou ficar esperto porque o Corolla é difícil de guiar É um carro muito molo Vamos mexer aqui na barra Vamos fazer sete voltas A dificuldade deu uma abaixada para 95 Eu ia correr a 97 mas Aí ela estava no ritmo muito forte, não tinha nem como acompanhar Aí ela estava virando a 26, 27 Para fazer corrida não tem nem como Para fazer corrida não tem nem como Até dá para virar uma volta ou outra mas Virar sete voltas ali no limite do carro é demais Agora ela está em 95 Com agressividade E aí 50 Ela está praticamente original Só fiz cambagem do lado esquerdo Só um pouquinho No caso aí da curva 0 e da curva 1 principalmente E é isso Se você não é inscrito, se inscreve e ajude o canal a crescer e oferecer o YouTube Agora chega de conversa Vou tentar acompanhar essa turma aqui Tentar ficar pelo menos em 15º Será que dá tempo? Vamos ver É, vai ser difícil hein? É, vai ser difícil hein? Vamos tentar ficar em 15º pelo menos Vai, puxa, ajuda nós Foi Mais um Ó, fica o máximo Próximo lugar Próximo lugar Acho que vai me passar Vai, nada Ficou pra trás Caraca, velho Os caras estão andando demais É, só passar esses dois aí Já é lucro E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, cara, ajuda. Vai ter que ir em um mergulho aqui, hein? Isso aí foi isso aí. E aí, vai ter que ir em um mergulho aqui. É, radinha de leve. Já o suficiente para os caras encostarem. É, só faltou cinco, né? Vai ter que ir em um mergulho aqui. E aí, vai ter que ir em um mergulho aqui. E aí, vai ter que ir em um mergulho aqui. E aí, vai ter que ir em um mergulho aqui. Tem que puxar. Abra a última volta agora. É, pelo visto, vamos ficar em vigésima mesmo. Aí, ela tá andando demais. Vai, será que vai? Vamos ver no mergulho. E aí, vai ter que ir em um mergulho aqui. E aí, vai ter que ir em um mergulho aqui. O cara ainda tá na bota, hein? Nossa, não acredito. Perdi a posição na última curva. Eita vacilo, hein Ah, mas foi da hora, mano Vem que a IA tá muito rápida Aí lá Na casa de 1,27, velho Aqui é hot lap, mano Tudo abaixo do Da polio do ano passado Só aqui, ó 19, na casa de 28 Depois vem eu aqui Com 28,0 Um pouquinho, vamos fazer a 27 também Então é isso, vou ficando por aqui Falou, fui